O Natal está chegando e com ele a oportunidade de espalhar amor e solidariedade. E você pode fazer isso adotando uma ou mais das milhares de cartinhas que o Papai Noel recebe. Essa é uma ação bem especial que os Correios promovem há mais de 30 anos. Os pedidos são os mais variados e por isso mesmo que todo mundo pode ser Noel. A gente fala mais sobre essa campanha a partir de agora. O Rede de Inclusão já está no ar. E para falar mais sobre essa ação de Natal tão especial, hoje eu recebo a Elisiane Laurindo, que é Superintendente Estadual dos Correios aqui em Santa Catarina. Bem-vinda! Obrigada, Michele! Prazer é todo nosso para contar essa história tão especial, essa campanha que acontece há mais de 30 anos em todo o território, né? Então, estamos na 34ª edição da campanha do Papai Noel nos Correios. Bastante tempo de histórias, né? Começar por toda essa magia de como que surgiu a campanha Papai Noel nos Correios. O que acontece pelas cartinhas escritas, né? Algo que a gente mesmo já fazia desde criança. Eu acho que é toda essa simbologia da carta que a gente tem de escrever para o Papai Noel. Sim, inicialmente a campanha começou com as crianças depositando as suas cartinhas nas caixinhas de coleta dos Correios. Elas tiveram, surgiu essa ideia, vamos pedir para o Papai Noel. Sempre teve essa história de escrever a cartinha do Papai Noel lá no Polo Norte. Então, as crianças começaram a fazer o depósito das cartinhas nas caixinhas de coleta. Os carteiros, quando iam retirar as cartinhas, começaram a ver os pedidos da criança e, emocionados com aquilo, começaram a adotar algumas cartinhas. Só que com o passar do tempo, isso tornou-se de uma dimensão enorme. Então, tornou-se nos Correios um programa corporativo devido à dimensão e aí as cartinhas começaram a ser adotadas por pessoas, por padrinhos e madrinhas. Começou então com os funcionários dos Correios e acabou envolvendo toda a sociedade. Isso mesmo. Que interessante, né? E quem são essas crianças hoje que escrevem essas cartas? Então, a nossa campanha hoje abrange crianças de primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. através de instituições como creches, abrigos... Escolas públicas? Escolas públicas. De toda Santa Catarina? De toda Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, né? Mas ela acontece também em todo o Brasil, né? A campanha é nacional. Em todo o Brasil, a gente já teve mais de 150 mil cartinhas adotadas durante esses 30 anos de campanha. É muita coisa, bastante trabalho para o Papai Noel, né? Bastante, bastante. E como que acontece, então, essa escrita das cartas dentro das escolas? Os professores ajudam ali? Porque agora ela é totalmente online também, né? Sim. As cartinhas acontecem nas escolas com incentivo, claro, dos professores, porque a gente atende até as creches. Então, precisa de todo o apoio didático ali para estar incentivando as crianças, estar ajudando a escrever as cartinhas. A gente já teve, em alguns lugares, que as crianças disseram assim, Ah, eu pedi para a minha amiga escrever a cartinha para mim, aquele dia eu não podia. Aí ela pediu o presente para mim, eu disse para ela que ela podia escolher o presente que ela queria pedir para mim. Mas são histórias, assim, emocionantes nessas cartinhas. Aí a criança escreve a cartinha, o professor digitaliza e sobe para um blog geral. É assim que acontece? Isso mesmo. Hoje, com a campanha online, a gente tem o blog Noel dos Correios. Aí as pessoas precisam ir no blog dos Correios, escolher a cartinha e ali a pessoa vai ler a cartinha, vai ver se ela tem condições de adotar aquela cartinha e dar seguimento. Depois vai entregar o presente numa agência dos Correios indicada ali no blog. Interessante. Quem já acessou o site, assim como eu, é muito bonito, sabe? Fica mesmo o convite. Porque essas cartinhas, elas têm desenho, escrita, então tem de tudo por ali. É para todo mundo, né? Porque tem presentes simples, complexos, então todo mundo realmente pode ser o Papai Noel, né? Sim, com certeza. Quem tiver a oportunidade de estar acessando o blog e ler uma cartinha vai com certeza se sentir sensibilizado porque as crianças pedem material escolar, pedem mochila e em muitas pedem cestas básicas, cesta de doces, elas contam que elas não têm oportunidade de ter um doce para comer durante o ano, que elas gostariam de ter isso no Natal. Ou então que elas querem estar ajudando a família, estar presenteando a família com uma cesta básica, que elas não tenham isso no Natal. É muito emocionante. Eu acredito também que doar sem olhar a quem, né? Isso. Eu acho que essa também é uma frase que a gente pode destacar aqui, porque você vai entrar ali no blog, você vai escolher essa cartinha e você não vai conhecer essa criança, não tem aí a identidade dela. Então, isso eu acredito que é muito uma doação de coração que vale muito a pena, que vai fazer bem para quem recebe e muito mais também para quem faz, né? Com certeza. É uma campanha, assim, maravilhosa. E para nós dos Correios, assim, é um orgulho fazer parte nesse momento dessa campanha, já que toda a população confia muito nos Correios, a gente recebe esse carinho da população. É um momento que a gente, dos Correios, pode se doar à população e estar fazendo esse trabalho. É um trabalho voluntário em que a gente envolve os nossos funcionários. É muita dedicação, é muita correria. Agora, no Natal, que a gente já tem uma demanda maior, mas a gente dedica esse tempo para estar junto, trabalhando, indo nas escolas. A gente fez as aberturas nas escolas com algumas crianças, em algumas unidades. E foi muito bonito, assim, o nosso trabalho, a dedicação dos nossos voluntários. E aí, depois do nosso trabalho aqui, a gente precisa contar com o voluntariado da população. Isso que eu ia te perguntar. Escolheu a cartinha no blog, embala bem bonito, leva nos Correios. E a partir daí, como que funciona essa distribuição? Então, a entrega é feita pela nossa equipe do Papai Noel. Eles vão diretamente às escolas, levam os presentes e fazem a entrega, nesse momento, com as crianças na escola. Olha só, é uma data especial ali, então, que a comunidade escolar se prepara para receber essa equipe. E muitas vezes o Papai Noel também vai, né? Sim, com certeza. O Papai Noel sempre vai fazer o acompanhamento para a entrega dos presentes. Porque as crianças vão sentir a emoção de ter o Papai Noel fazendo essa entrega. Acaba estimulando também a comunidade a participar mais, né? Porque a comunidade vê essa chegada dos Correios com os presentes. O Papai Noel, a Mamãe Noel. E aí, nos outros anos, eu acho que acabam até acolhendo melhor a campanha. Sim, com certeza a gente faz também a parte da divulgação para que a população acompanhe o nosso trabalho, do que é feito, do esforço, do voluntariado, e nas próximas edições possam estar contribuindo também com o nosso trabalho. A gente está falando aqui o tempo todo de adote uma cartinha, mas você pode adotar mais do que uma, inclusive até 50, que seria o padrinho, né? Que a gente fala das empresas. Conta um pouquinho mais para a gente. Sim, a gente tem as madrinhas, os padrinhos e as empresas. As empresas podem adotar uma quantidade maior e nessa parte facilita muito a nossa coleta, para estar contribuindo com as crianças. Então, a gente hoje ainda tem 1.500 cartinhas para serem adotadas, das 3.500 que a gente selecionou. Então, a gente tem até o dia 14 para fazer essa coleta, das pessoas fazerem a doação. Então, quanto mais pessoas contribuírem, quanto mais cartinhas as pessoas forem lá e adotar, é melhor para nós, os Correios, é melhor para as crianças que não vão ficar nesse Natal sem receber o seu presente. Inclusive, num ano, né, Elisane, que eu acho que vale destacar, um ano que a gente tem sofrido com bastante enchentes também aqui em Santa Catarina. Então, muitas dessas crianças vivem nessas cidades que também estão passando por outras campanhas de arrecadação, inclusive de alimento que você destacou. Então, vale, né, procurar talvez essa cidade especial aí também, que passou por esses momentos agora aqui em Santa Catarina, procurar uma cartinha de uma criança de lá para deixar o Natal dessa criança e dessa família mais feliz. Com certeza. Lá no blog a gente tem as cidades que compõem a campanha, pode estar lá e escolher a cidade, não porque a pessoa é de uma cidade que tem que escolher, ela pode levar o presente em outra cidade, não tem problema para a nossa campanha. O importante é realmente chegar na data, a gente ter essa cartinha adotada e não deixar essa criança na expectativa de que ela escreveu para o Papai Noel e pode ficar sem o presente dela. Nós, os Correios, vamos fazer todo o esforço para que todas as crianças tenham seus pedidos atendidos. Muito bonito isso. Elisiane, então, eu acho que vale reforçar também que pegou a cartinha lá no blog, adotou a cartinha, assinou um termo de compromisso, né? Isso mesmo. O compromisso das pessoas é de não deixar a criança na expectativa de não ter o seu presente para o Natal. Então, adotou, efetivamente leve as cartinhas nos pontos indicados no blog, para que a gente possa finalizar a campanha com êxito, todos tendo o seu presente na data específica para comemorar esse Natal de uma forma mais feliz. Está escutando esse barulhinho aí? Então. Será que a gente vai receber visita? Olha quem está chegando! Ai, que especial essa visita! Uau, tudo bom! Muito bom ter vocês aqui com a gente. Vieram para reforçar o convite, né? Com certeza! Convidamos todos vocês a participar dessa campanha maravilhosa. Mamãe Noel, qual o blog que a gente entra para pegar a cartinha? Para adotar sua cartinha, blognoel.correios.com.br. Venham participar dessa campanha juntamente com os Correios. Que incrível! Adorei a visita de vocês aqui. E como estão sendo as entregas, Papai Noel? Maravilhosa! É uma magia que tem no ar, que o Papai Noel vai indo, os presentes vão chegando, o saco do Papai Noel vai enchendo. Mamãe Noel também sempre presente ali, trazendo toda essa magia, né? É uma equipe comprometida realmente, né? Com certeza! Mamãe Noel sempre fazendo os pacotinhos, colocando ali, o Papai Noel entregando nas escolas, os padrinhos trazendo os brinquedos. É assim que funciona essa magia de Natal aqui nos Correios. E ela acontece já há tanto tempo e a gente só tem a parabenizar vocês por essa iniciativa e desejar que essa campanha deste ano seja muito especial. Obrigada pela participação! Obrigada! E a gente adorou a visita de vocês aqui! Vamos deixar um convite de novo? Vamos! Blognoel.correios.com.br Tire o sonho de uma cartinha! Seja você um Papai Noel também dos Correios! Todo mundo pode ser Papai Noel, né, Mamãe Noel? Com certeza! Venham ser padrinhos e madrinhas das nossas crianças que precisam! A gente se vê, então, no próximo Rede de Inclusão. Não esquece de adotar a cartinha, hein? Até lá! Bom bem! Tchau! Mano tal. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto